Pessoal, canal da Minha Mãe, hoje a gente vai mostrar o vídeo do Flamingo, que ele faz cocô e ele canta. Fala, vem comigo, pessoal. Vem comigo. Oi, pessoal. Mostra pro pessoal, Manu, o que que vem com esse Flamingo? Veio comida pra ele. É, e que mais que veio, Manu? Veio um potinho roxo. Pra colocar a comida, né? E veio um banheiro pra ele fazer cocô. Isso, a tampa sai, né? E agora? E ele? O Flamingo. Mostra pro pessoal o que ele fala, liga ele, Manu. Gente, olha, eu vou ligar, é esse do pão. Isso. Viu? Ele fala. Oi. Oi. Tudo bem? Oi. Oi. Põe ele sentado, vamos ver. Fala com ele agora. Oi. Tudo bem? Fala oi, Flamingo. Oi. Oi, Flamingo. Oi, Flamingo. Tudo bem? Tudo bem? Oi, Flamingo. Tudo bem, Flamingo? Tudo bem, Flamingo. Oi, Flamingo. Que legal. Desliga ele, então. Vamos lá. E agora? Aperta aqui. Quando ele canta essa música, o que que é? É o que ele quer fazer? Isso. Gente do céu. Agora, Manu, vou mostrar pra vocês, pessoal, ela colocando a comidinha. Vamos lá, Manu. Vamos lá. Pera lá, pessoal. Vamos lá. Pera lá, pessoal. Pera lá, Manu. Coloca a comida pro pessoal ver. Vamos lá. Pode colocar, pode colocar. Coloca mais. Isso. Põe mais. Vamos ver o tanto de comida que ela colocou. Beleza, Manu. Agora dá o saquinho aqui pra mamãe. Agora abre o bocão. Isso. E põe a comida na goela dele. E tá caindo tudo, pessoal. Socorro. Socorro, meu Deus. Socorro. Meu filho. Vira ele um pouco aqui, assim, ó. Isso. Fecha o bocão dele. Isso. Agora você tem que ligar o bichinho, tá bom? Liga ele. Como é que liga? Isso. Vamos lá. Ligou? Deixa eu ver. Põe ele aqui, ó. Ele ainda não fez nada. Tem que colocar água aqui. A gente colocou água aqui, né, Manu? Deixa aí essa sujeirinha aí, depois a gente pega. Vamos lá. Não fez nada, Manu. Não fez nada, Manu. Até agora nada, pessoal. Nada de cocô. Nada. Até agora nada. Nada. Agora nada. Agora nada. Eu acho que vai ter que colocar mais comida, Manuzinha. É verdade, Manu. Pega aqui o potinho. Pera lá, que vamos ter que abrir aqui de novo. Pera lá. Vamos ver. Vamos lá. Manu tá dando mais comida pra ele, pessoal. Isso. Foi. Gente, isso daqui é uma loucura, esse bichinho aqui. Agora vamos. Agora tem que virar o bichinho aqui. Isso. Foi. Só um tiquinho. Só um tiquinho. Meu Deus. Só um tiquinho. Só um tiquinho. Só um tiquinho pro bicho. Fecha a bocona. Fecha a boca dele. Foi tudo? Não. Só um tiquinho. Meu Deus. Tá bom, Fih. Tá bom. Pronto. Agora fecha a boca do bicho. Põe ele aqui. Diz os amados. Eu não sei da família, por isso que cai o tubo. Até agora nada, pessoal. Miga, acho que a mamãe tem que pedir a Jana faz. Não, ele já vai fazer cocô já. Vamos lá. Põ, 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 põ. E agora? Xiii. Ah, mãe. Não fez nada. E agora? Antes eu tinha um alfátio, porque eu acho que o bapão tá encostando aqui. Põ, põ, põ. Põ, 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 põ. Põ, põ. Põ, 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 põ. Põ, 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 põ. Põ, põ, põ. Que resmungão. A lá, Manu, a lá. Ah, ah! Olha o cocô, pessoal. Que legal. Que legal. Põe ele aí. Deixa eu ver. Vamos apertar. Aperta aqui, estrelinha. Aperta. Aqui, ó. Vai. Não, agora ele quer fazer cocô mesmo. Que legal, gente. O que ele tá fazendo? O que ele fez cocô? Olha lá, pessoal. Cocô. É, é o cocô. Vamos lá, pessoal. Olha o que ele fez cocô. Jesus amado, pessoal. Põe ele aqui. Acho que ele quer fazer mais cocô. Será que ele vai fazer cocô, amiga? Tira para o pessoal ver. Amiga. Gente, olha só, pessoal. Dá uma mão. Ele fez dois cocô enormes. Não, não põe a mão, não. Quem? Amiga. Você gostou? Eu comprei só. Caraca. Você gostou, Manu? É? Vira aqui, pessoal. Aqui, ó. Você gostou? Fala. Eu gostei, pessoal. Gente, eu gostei. Gostei demais. Quem comprou para você? Foi o papai. É? Que legal. Fala, assim, eu queria muito, né? Pessoal, esse Flamengo. Gente. Gostou? Fala, deixa o like, pessoal. Fala, deixa o like. Deixa o like. Fala, compartilha. Se compartilha. Se inscreve. Olha, e foi um novo vídeo. Se vocês gostaram, se vocês gostaram, Gostaram, dá um like no comentário da minha mãe. Que lá tem um monte de vídeos legais. Isso aí. Meu e da mãe. E vocês vão gostar muito na hora que vem. Um beijo. Gratidão. Tchau. Tchau. Se vocês gostaram desse vídeo, E vem nesse comentário para você ver mais vídeos. Isso. Fala até o próximo vídeo, pessoal. É. Próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.